Dívidas no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, podem ter descontos de até 92% ao renegociar o saldo devedor. O programa do Ministério da Educação financia a graduação na educação superior em todo o país. A pandemia prejudicou os planos de Dougliani de conseguir um emprego. A estudante de fisioterapia de Rio Branco, no Acre, conta agora com um desconto concedido pelo governo federal para colocar em dia as parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil. Eu achei muito importante porque, tendo em vista que você vai quitar o seu débito com a instituição, você vai ter garantias de descontos, você não vai ficar inadimplente. Além de Dougliani, mais de um milhão de estudantes estão em atraso com o pagamento do FIES. Segundo o Ministério da Educação, a taxa de inadimplência é de 48,8% dos contratos ativos em fase de amortização. Para reduzir esse percentual, o governo editou medida provisória que permite descontos de até 92% no saldo devedor do FIES. Para os contratos com parcelas atrasadas entre 90 e 360 dias, quem quitar a dívida integralmente terá até 12% de desconto sobre o saldo devedor, além de isenção de juros e multas. O estudante também pode optar pelo parcelamento da dívida em até 150 meses, também com isenção de juros e multas. Os estudantes com mais de 360 dias de atraso que estão no cadastro único ou foram beneficiários do auxílio emergencial têm desconto de 92% da dívida consolidada. Para os demais, com atraso de mais de um ano, o desconto é de 86,5%. Os descontos também valem para os estudantes que querem parcelar a dívida em até 10 vezes. Neste caso, a correção será pela taxa Selic. As condições são válidas para os estudantes que tenham assinado o contrato do FIES até o segundo semestre de 2017. No total, a dívida dos estudantes com o Fundo de Financiamento Estudantil ultrapassa os R$ 38 bilhões. Essas renegociações deverão ser realizadas diretamente no agente financeiro onde o estudante contratou o FIES. seja na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil e serão disponibilizadas em breve por esses agentes financeiros. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.